E salve salve Tibiano, sejam bem vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje estamos de novo dentro do teste server Vamos saber o que que tá acontecendo aqui e é claro que não poderia faltar a presença do Moita É nóis, de novo É nóis, tamo aí, o Moita é o cara que sempre traz as novidades, por quê? O tapado e burro aqui não sabe das coisas Aí chegou o Moita, deixava o negócio lá e fala assim, é assim caralho que é o negócio O que que a gente tem de novidade nessa parada agora Moita? O update vai trazer umas coisas, não é que no Major Update cheio de itens novos, montarias, outfit, porra, nada Só tem uma quest e dois sistemas novos Vamos fazer aquele esqueminha de mostrar coisa por coisa aí, né Jú? Não é muita coisa, é apenas algo totalmente diferente Não é muita coisa, mas o conteúdo que tem nesse update é um conteúdo importante pro jogo Então a gente tá na saída norte de Thais aqui, daí você pergunta pra mim Quem é esses caras que tá aí na tela? Não sei Apareceu aí e é nóis, tá aí, tá fazendo barulho de grilo, tá fazendo sonoplastia do ambiente Eu já vou começar falando uma coisa aqui que eu reparei Thais tem uma temática E vocês há de concordar comigo que isso que fizeram aqui não encaixa muito com Thais Ah, mas você tá falando que é feio? Não, é da hora Só que não aqui Talvez num deserto de Darashia, Ancramun, talvez algum lugar de Alahar Mas o moi tá de concordar comigo que aqui não encaixou Eu acho que o pedreiro mandou mal nesse negócio aí, velho É, não, o pedreiro coitado não tem culpa Ele só pega a planta e fala Ah, ok, né, vamos construir com esse tijolo aqui Vambora Vamos entrar aqui porque essa parte faz parte das novidades Lembrando que é teste server do global Estamos mostrando as novidades do Tibia Global pra você E como sempre, de início só acessa quem recebe o convite Então vá no seu e-mail, veja se você recebeu esse convite E dentro do teste server tem um NPC que te dá dinheiro Te dá level e te dá acesso pra essas novidades Quando for oficialmente para o global, muita coisa muda Por isso que nós testamos aqui essas coisas Aí sim você vai ter que fazer acessos e acessos pra chegar até aqui Por isso que é todo sujo o chão, tem pote, tem item, ninguém pega Ninguém liga pra isso Vambora É, eu já ia falar o negócio seguinte Esse templo aqui já tá construído Quando ele for lançado, vai funcionar que nem a ponte de Cochagul Vai ser o templo todo detonado E a gente que vai dar um monte de pedreiro e reconstruir ele Ah, tem essa missão então Tem, tem, vai ser uma missão Essa missão, os Free Accounts também vão poder participar Ó assim, pensando um pouquinho no Free, né E o que a gente tem que fazer aqui agora? Essa máquina de caçar niques aí, você batizou ela É a máquina dos encantamentos novos Então você vai chegar na maquininha Vai clicar na maquininha e vai clicar no seu item na BP Item equipado no set não encanta Encanta ele na BP e depois joga ele pro set Tá, então vamos lá Eu tenho aqui na minha BP, eu tô com esse item que é o Thorn Splitter Thorn Splitter Thorn Spider Thorn Tô com o Thorn aqui Você clica na máquina e clica nele Vai abrir essa janela pra todos ver O que que acontece nessa janela agora? Mais uma observação Não vão ser todos os itens pra poder ser encantado Fecha a janela e dá um luto no item primeiro Desculpa ter pulado essa parte aí O comentário, depois do ataque dele É escrito Ibuimentos É o nome do novo tipo de encantamento E vai ter lá Free Slot, Free Slot, Free Slot Ou seja, ele tem três espaços vagos pra encantamentos Então não é todos os itens que podem ser encantados Por exemplo, calça não tem nenhum ainda Ou citei lá e eu não vi, me desculpe A CIP falou que vão ser 180 itens encantáveis Aqui na lista do test server não tem nem 30 Então a gente não sabe quais itens vão ser encantados Vão poder receber esse encantamento Tá, o que vale lembrar então que o encantamento não é o mesmo pra todos os itens Cada item tem a sua característica Cada item tem a sua característica E não são todos os itens que são encantáveis O que a gente vai fazer aqui é demonstrar só com um item o que é possível fazer A gente não vai pegar pra descabaçar todos os itens Tá, então eu cliquei na máquina, cliquei no Torn E abre pra mim uma opção do que que eu posso fazer Aqui a gente começa com... Tem essa opção no canto esquerdo Que é o que que você pode colocar de encantamento nele Critical Hit, Life List, Mana List, Skill Boost e Distance Fight Você não vai encantar um crossbow pra dar sword, né? É, lógico E você pode, por exemplo, aqui no Critical Hit você precisa de dois Que que é esse item aqui, velho? Um pé de coelho O que que é isso? E você repara que você também tem aqui 100% Tem que pagar 10k É 10k? 10 mil moedinha amarela é 10k E você tem aqui, ó Success Rate 90% 5k Quando você clica aqui Sobe o valor Aí ele sobe pra 100% de chance de dar certo Então você precisa do pezinho do coelho Gastar uma grana pra encantar com o Critical Hit Porém, tem um outro detalhe aqui Que é Basic Striker O que que é isso? Você tá encantando o seu turn com o encantamento mais básico que tem E o básico te dá o que, por exemplo? A gente vê aqui, ó Critical Extra Damage 15% Critical Hit Chance 10% E dura 20 horas Se a gente colocar no Power Full Aí a gente muda o negócio aqui Precisa de muito mais item Mais dinheiro Porém, o Critical Extra Damage é 50% Critical Hit Chance 10% E também dura 20 horas Vou colocar um parênteses aqui e falar Pô, mas 20 horas é pouco Não, mas desta vez Dessa vez você só gasta o horário do encantamento Quando tá usando Tirou da mão Parou de contar o horário Mais uma coisa Um comentário pessoal Eu gostei muito desse sistema de encantamento Só pelo fato De ele não utilizar Tibia Coins Você não precisa de Tibia Coins Pra encantar os itens Tem os itens Que Free também pode encantar E Free pode usar esses itens encantados Não tem restrição Por exemplo Pra encantar o Torn Você sendo Free Você consegue encantar ele No Basic Strike Mas quando a gente coloca aqui Já no Mediano Já tem aqui ó Premium Only Já precisa ser Premium E lógico que no Power Full Strike Também precisa ser Premium Então provavelmente Tenha outros itens Que dê pra encantar mais Sendo Free Outros menos A gente não vai demonstrar todos Apenas essa ideia Como temos aqui 3 slots Podemos encantar Com Power Full Se quiser Se tiver dinheiro E os itens Em Critical Depois adicionar Um Life Lich Ou Mana Lich São 3 slots 3 encantamentos Numa arma só Então abre pra você Um leque Uma gama De coisas Pra você fazer com seus itens Sensacional É isso mãe É Você vai ter um item personalizado Você pode pôr Igual eu tô com uma espada aqui Que ela tá com dano de crítico E com roubo de mana O meu Demon Helmet Tá roubando o mana Dos bichos também É Vamos analisar aqui O Demon Helmet Por exemplo O Demon Helmet Que tá comigo Ele já tá encantado Converte 10% Off the mana With the chance 30% Let 20 horas Entendeu o que eu disse? Converte 10% Do dano Pra mana Com chance De 30% É isso? Mas será que eu falei bosta aqui? Não É isso mesmo E aqui tem o tempo Falta 17 horas Pra acabar o tempo Do encantamento Vamos ver outro aqui Vamos demonstrar o que dá pra fazer Com magic plate arma Olha a quantidade de coisa Proteção elemental contra morte Terra Energy Fire Holy E ice Os encantamentos Os encantamentos Por exemplo Armadura Elas estão voltadas mais pra defesa Ao elemental Mas tem armadura Tem armadura Por exemplo A magic share spray Que eu tô usando aqui Ela já dá o skill Ela já dá a proteção E eu consegui colocar mais proteção nela ainda Então eu fico na dúvida Será que você iria melhor A CIP Deixar esses encantamentos Pra itens Que já não dão bônus Por exemplo Uma demo arma A demo arma perdeu o valor Porque ela é só declaração Só armadura Só armadura Se fica esse bônus pra ela E uma arma Por exemplo A minha não dá Aquelas que dão bônus de skill Proteção Não dá pra encantar Eu posso ter uma demo arma E encantar ela de vez em quando Pra caçar Suspende o valor dela Sabe? Verdade É uma boa Realmente Bora Vamos encantar então Temos aqui 98 pé de coelho Vamos no básico Porque eu tô free Vou colocar 100% de chance Critical chance Ok Isso mesmo que eu quero E agora Clica aqui Are you about In Buoyism Basic Strike Ok Ok Yes Congratulation You have suspened But in itens Pronto Agora eu tenho o critical Boa Aí fica livre aqui agora Os próximos slots Pra você encantar Com as outras coisas Que sobrou Isso é Já entenderam né Puta que pariu Eu achei legal Eu Essa aí é a opinião pessoal Eu achei legal Eles utilizarem Itens de criaturas E itens que já dropavam Antes de ter esses itens Tipo Dragon Scale Que antes não servia Pra porra nenhuma Deve uma utilidade a mais Do que dropar e vender Agora vai dropar e guardar Pra encantar a arma Eu gostei Boa Tem gente aí que tá falando Abobrinha aí Que não gostou Não sei o que Bom é isso A gente vai ficando por aqui A gente volta mostrando os bosses Em um próximo vídeo Até a próxima Pronto Tá água aqui Tchau 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 Tchau